Nas imagens é possível ver o momento em que os animais foram abandonados no dia 8 de maio de 2023. Era por volta de 8h47 da noite, horário de Brasília. O veículo para, abre a porta, deixa os animais, faz a manobra e volta sentido autogaxas. Esse caso chegou a conhecimento da Polícia Civil através de uma denúncia que foi feita para a gente aqui. Começou a circular nas redes sociais da cidade esse caso do abandono dos cães na BR-364, logo no final da cidade. E a gente foi apurar, levantamos informações que tinham pessoas com um vídeo, onde mostrava o momento exato do abandono. E através desse vídeo a gente foi puxar o veículo nos sistemas de segurança e acabamos identificando os proprietários, bem como o veículo. E a partir desse momento a gente conseguiu identificá-los e passamos o caso para a doutora, onde posteriormente eles serão indiciados e colocados à disposição da justiça. Os dois animais acabaram sendo atropelados. O caso contou com o apoio da Associação Protetora dos Animais do município. Todos os dias nós temos denúncias e a gente sempre tem como parceiro a Polícia Civil para estar nos orientando, nos acompanhando muitas vezes. E infelizmente esse caso nos deixou muito chocados, nós da APA. Saber que aquele animal conviveu com aquela pessoa há muitos anos. O amor de um animal é muito fiel e chegar a um ponto de abandonar das costas, como aconteceu nesse caso, desse ser humano nojento, para mim é um ser humano nojento, não tem meu respeito, de abandonar numa via, numa BR que tem um trânsito enorme, largar em cima de uma pista que tem acesso de inúmeros veículos. E logo em seguida foram atropelados cruelmente. Essa pessoa foi de uma traição imensa com esse animal que dedicou amor a ela há anos, que eram animais de mais ou menos uns 10, 12 anos. E nós, tanto a população como nós da APA, nós pedimos que seja feita justiça por esses animais e até mesmo pelos que poderão vir acontecer de fazer esse abandono e pedir que a população, quem vê esse tipo de atitude, não ser conivente. Então, se todos começarem a ter mais cuidado, teremos menos animais nas ruas, que muitas vezes a população acha que é responsabilidade da APA. Nossa, tem tantos animais na rua e nós sabemos que não, que é da irresponsabilidade das pessoas. O abandono animal de qualquer espécie é crime previsto na Lei Federal nº 9.605, de 1998. A pena para o infrator é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.